Oi turma! Sabe o que a gente vai fazer hoje? Gente, baseado nesse aqui que eu já fiz há muito tempo, estou fazendo um caminho de mesa que vocês vão amar! Então acompanhe esse passo a passo e olha só, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, olha o sininho! Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, não deixe de me seguir nas redes sociais, porque eu posto, sempre quando eu moldo novo, eu posto de graça no 0800 pra você esse molde que fica disponível nas minhas redes sociais por 7 dias, tá? Depois eu me mando pro desenhista pra ele fazer o molde e ficar, ó, beleza, em PDF, caso você queira adquirir. Então esse molde aqui vai estar no meu novo caderno, tá? Então que já está pronto, só estou dando assim uma pincelada aqui, pincelada ali pra ficar assim, beleza, pra vocês poderem adquirir. E gente, olha só, no final do vídeo vai ter aqui, ó, o cálculo de quanto vai ficar essa peça que eu vou fazer agora, tá? Com a minha calculadora de precificação, que você sabe quanto você gastou de tecido aqui, porque ela calcula o tecido gasto pra você não perder e nem cobrar a mais pro seu cliente, tá certo? Então no final do vídeo, veja o passo a passo de quanto vai sair esse trabalho que nós vamos fazer agora, tá certo? Então, vem com o dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele é que pode ir lá se apresentando pra mais um passo a passo. Então, vamos lá, olha só, a ideia é essa. Já trabalhei com esse molde aqui, só que eu fiz um jogo americano com esse molde aqui. Resolvi fazer um caminho de mesa, tá? Com esse molde aqui. Então, gente, o tecido é, esse aqui é o tom-tom, que é tom sobre tom, e esse aqui é o poeirinha, tá? Porque ele é poeirinha. Poeirinha, por que que ele é poeirinha? Porque ele é rajadinho, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas ele é rajadinho, ó, tá vendo? Esse aqui é rajadinho, poeirinha, e esse aqui é tom sobre tom, ó. Tá? Chamado de tom-tom. Então, eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma manta aqui, vou estruturar isso aqui, e vou colocar aqui, ó, uma folha pra cá, acho que vai ficar bacana, tá? E uma folha pra lá. O fundo amarelo, as folhas verde e a lateral, só Deus sabe. A borda eu ainda não sei, gente. Gente, vocês sabem, né? Eu começo de um jeito e termino de outro. Aqui tem mais ou menos um metro e cinco, um metro e dez de tecido, por trinta e cinco, eu acho, aqui de largura. Isso, por trinta e cinco de largura, você pode fazer o comprimento que você quiser, tá? Quem quiser meus moldes, eles estão disponíveis. Só colocar aqui embaixo, tá? Que eles vão estar disponíveis em PDF pra você adquirir, tá bom? Preço, tudo. É só entrar em contato aí embaixo que eu informo o preço de tudo. Esse molde aqui, como eu já coloquei ele pra vocês, vou pensar se eu coloco de novo, tá? Pra quem me segue, tá bom? Eu coloco ele no meu Facebook, em foto, não em PDF, em foto, e coloco ele no meu grupo no WhatsApp, tá bom? Pra quem me segue. Se você quer passar até meus moldes, então me segue. De vez em quando, também eu jogo os cadernos de moldes gratuito no meu grupo, tá? Pra quem me segue. Então, vamos lá, gente. Vou fazer isso aqui, ó. E pra isso aqui, vou estruturar isso aqui primeiro, vou usar a manta R1, que é a única que eu tenho, tá? Pode usar a manta R2, não tem problema nenhum. E vou usar o papel termocolante pra adesivar esse tecido e fazer as folhas. Porque isso aqui é muito mole, gente. Se não for um papel termocolante, vai ficar ruim de vocês fazerem, tá? Então, eu vou usar esses materiais aqui primeiro. Então, primeiro, vou estruturar aqui. Segura aí. Bento, ó. Você corta sempre a manta maior, tá? Essa, como é R1, só tem cola desse lado aqui, que é o lado poroso. Aqui é tipo um algodãozinho. Você vai pegar o ferro, tá? E não vai esticar, não, nem fazer força, gente. É só colocar, conta de 1 até 10, de 1 até 12 e anda, tá? Até você sentir, ó, que ele está bem preso, tá? E sempre corte a manta um pouco maior do que o seu trabalho. Agora, eu vou na máquina, vou fazer uma costura de segurança aqui em volta dele todo. E depois eu vou quiltar isso aqui. Gente, se eu vou quiltar caminho de bebo, se eu vou quiltar a linha... Ah, não sei, tá? Se você quiser fazer linhas, você pega uma régua, gente. Escolhe aqui, ó, uma diagonal aqui, ou uma daqui, emenda uma régua daqui até aqui. Faz uma diagonal até aqui embaixo, tá? Ó, você pega aqui na ponta aqui e faz uma diagonal até aqui embaixo. Depois você vem fazendo linhas aqui do lado, tá? Que aí você faz o quilte reto, ou chamado matela C, tá bom? Eu acho que vou fazer o caminho de bebo, porque hoje eu estou afim de caminho de bebo. Nem adianta, gente. Não me pede pra fazer caminho de bebo e ensinar, porque eu não sei, tá? Quer aprender a fazer caminho de bebo, de bêbado? Nossa, acho que eu tomei todas agora. O bêbado saiu meio bêbado. Entra lá no canal da Ana Concentino. Ela é maravilhosa pra... Ela é maravilhosa para explicar como é que faz o caminho de bêbado. Tá certo? Então é isso aí, vamos lá. Vou prender isso aqui e já mostro pra vocês. Bem, então, ó. Fiz o caminho de bebo, cortei já o excesso ali, vou cortar o resto aqui do excesso, ó. Tá? Só tô cortando aqui, gente. Tô aparando nada não, tá? Botei na placa pra ver se tá certinho, não. Tá? Ó. Já tá feito aqui. Já tá bem fixo. Agora, vou pegar esse tecido aqui, vou ver qual o tamanho que eu tenho que fazer as folhas, ó. Aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui atrás o papel termocolante. Gente, esse papel aqui é a mesma coisa da manta. Ela tem um lado porosozinho e um lado liso. Tá? Do lado poroso que você vai colocar o tecido e vai passar o ferro. Só que você tem que passar o ferro, não muito devagar, gente. Senão você vai queimar o tecido, vai queimar o papel. Tá? Menos tempo que você leva na manta. Tá bom? Aí você vai adesivar um pedaço aqui e vamos desenhar aqui, ó. Vou pegar aqui um pedaço aqui, ó. Marcar aqui mais ou menos um pedaço pra cortar. Que ele caiba dentro aqui certinho, ó. Ó. Gente, não adianta. Esses pedaços aqui a gente vai perder, tá? Não tem como. Tanto em tecido quanto em papel. Ok? Ó. Vamos ver qual é o melhor jeito de colocá-lo aqui dentro. Pra gente não dispensar muito papel. Nem muito... Ó. Então vai ter que ser mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Aí quando você for usar a minha calculadora de precificação de tecido, como é que você precifica isso? Gente, vou te explicar aqui rapidinho, olha. Essa folha aqui, ó. Olha o tamanho de tecido que você vai gastar, ó. 35 por 40. Então você vai botar na minha calculadora esse tamanho aqui de tecido, ó. 35 por 40. Tanto no papel, se você quiser calcular o papel, quanto no tecido. Tá? Como nós vamos fazer duas folhas, então você vai botar dois, é... nesse tamanho que eu falei. 35 por 42. Aí vai te dar a metragem de quanto custou esse pedaço de tecido aqui. Tá? Então já sabe. Minha calculadora de precificação de tecido, pra você calcular o seu artesanato, está aqui embaixo. É só vocês clicarem aí, que vão te remeter pra plataforma de compra da calculadora, tá bom? Então vamos lá. Vou cortar aqui, ó. E vou adesivar esse papel. Ó. Vou vir aqui, vou vir aqui com papel, ó. E adesivar aqui, ó. Não adianta economizar, gente. Ó, corta o papel. Vamos pro ferro agora. Pronto, turmão, ó. Já adesivei. Ó, tá bem fixo. Agora eu vou pegar aqui, ó, o verso do papel e vou fazer. Gente, vocês podem fazer uma folha pro lado de cá e a outra vocês espelharem e fazer do lado de cá. Tá? Tá? Ou fazerem as duas do mesmo jeito, tá bom? Ó. Vamos precisar aqui, ó, fazer um desenho bem bacana. Vamos desenhar ele aqui e depois vamos recortar ele todinho, tá? Feito, ó. Agora eu vou vir com a tesoura aqui e recortar ele todinho, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa no outro, no outro, tá bom? Bem, turma aí, ó. Vai ficar assim. Agora você pode fazer um pontinho de zigue-zague, você pode fazer um ponto de caseado, você pode fazer a máquina, você pode fazer a mão. Você pode fazer esse ponto do jeito que você achar melhor, tá certo? Aqui eu vou dar mais uma entradinha aqui, que eu achei que essa folha ficou muito separada, tá? Dar uma acertadinha aqui, ó, porque às vezes eu não corto bem na linha não, tá? Mas aí eu vou colocar uma do lado de cá e a outra, gente, do lado de lá, ó, tá vendo? Aí você pode escolher se você vai colocar desse lado, do outro, tanto faz, tá bom? Então eu vou prender essa aqui, mostro pra vocês e depois eu faço a outra. Se eu vou colocar mais alguma coisa aqui, gente, eu não sei. Tá bom? Eu não sei, eu sei que eu vou botar uma borda aqui do lado, agora se eu vou colocar mais alguma coisa aqui, não sei, vou ver, tá bom? Bem, gente, agora nós temos que tirar esse papel aqui, ó. Você faz um cortezinho aqui, ó, e vamos puxar esse papel aqui. Gente, cuidado, que se uma parte dessa aqui colar na outra, você não tira mais, tá? Tá? Então já vamos tentar fazer aqui, ó, de forma que a gente vai puxar e já vai adesivando aqui, porque senão isso não vai dar certo não, vai dar burro com 30. Ó. Tá vendo? Já temos que ir puxando aqui, uma não pode colar na outra aqui, ó, já colou, ó, tá vendo? Agora nós vamos simplesmente organizar aqui do jeito que a gente quer, ó. Soltou aqui, gente, vem com a cola e passa aqui, ó. Significa que eu demorei pouco tempo com o ferro, por isso que não adesivou, tá? Não tem problema, a gente resolve, sempre tudo tem solução. Esse negócio que a gente faz um trabalho e não erra, isso é mentira, tá? Ó. Sempre tentando deixar, gente, o espaço aqui do lado, aqui, mais ou menos a mesma coisa. Ó. Você só vai fixar ele quando você tiver já certeza que ele está certinho do jeito que você quer. Ó. Aqui tem mais espaço, tá vendo? Aqui tem menos espaço, então eu vou tentar jogar um pouco mais pra cá. Aí você vai no olhômetro, tá bom? Então eu vou acertar, quando estiver certinho eu mostro pra vocês. Aí, turma, ó. Se o caule estiver certinho, gente, as folhas vão ficar certinhas, tá? Então, bote sempre o caule retinho, pras folhas ficarem, ó, mamão com açúcar. Agora, eu vou pra máquina e vou prender isso aqui. Tenho que fazer uma de cada vez, por quê? Porque se eu botar uma aqui e a outra lá, eu vou ter que enrolar isso tudo pra passar na máquina. Aí vai soltar tudo. Então você faz uma pra depois você fazer a outra. Pronto, gente, ó. Tá feito. Olha o lado avesso. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí eu não sei se eu coloco uma pra cá e a outra pra cá, ou se eu coloco as duas do mesmo jeito. Ainda vou decidir, tá? Mas é isso aí, por enquanto. Bem, turma. Preguei os dois, tá? Aqui, ó. Coloquei isso aqui, gente. A gente compra em loja de artesanato, tá? Vou dar uns piquesinho aqui. Ela tem o filme termocolante atrás. Então é só colocar um papel aqui, tá? E você colocar o ferro. Nunca coloque o ferro direto aqui, senão você vai queimar a aplicação, tá? Sempre coloque um papel aqui em cima ou um outro tecido. Aí vocês, quem sabe, tá? Coloca aqui, deixa, conta, até ela ficar bem presa. Mesmo assim, ainda vou dar uns pontinhos, porque eu sou me achata com isso. Coloquei as butterfly, tá? Tá bom? Agora eu vou colocar o forro e também cortei as faixas. Vou colocar essa faixa aqui do lado, tá? Tá? Pra dar um tchan. Tá vendo? Vai dar um pulo aqui, ó. Fazendo essa moldura aqui, ó. Tá certo? Vou fazer essa moldura aqui. Mas antes eu vou cortar o forro. Qual é o forro, gente? O forro eu uso, ó. Eu acabei de esquecer o nome. Algodão cru. Aqui, ó. O forro eu uso o algodão cru. Então, vou cortar aqui o algodão cru. Tá? Vou cortar aqui o algodão cru. E depois eu vou fazer o acabamento. Eu corto aqui. Vou usar cola temporária. Por quê? Porque essa aqui é a manta R1. Se fosse a manta R2, eu ia pro ferro e só adesivava. Mas como é a manta R1, então eu preciso usar... Eu preciso não, né? Eu uso se eu quiser. Uma cola aqui pra me auxiliar. Vou colocar aqui. Vou passar uma outra costura aqui pra segurar o forro. E depois eu vou cortar... Eu vou fazer o acabamento em volta. Tá certo? Do meu caminho de mesa. Esse caminho de mesa aí que vocês estão vendo aí. Olha. Pronto, turma. Coloquei o forro. Tá? Mas antes eu passei uma costura de segurança. Eu alfinetei. Passei uma costura de segurança desse lado e desse lado. Aqui em cima eu não passei porque não tem necessidade. Tá? Agora eu vou vir com a faixa, gente. Lado do avesso. Ó. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E me seguir nas minhas redes sociais, gente. Lá eu posto tudo que é molde novo, tá? Esse molde que eu tô fazendo aqui, ele já tem em caderno. Tá? E já tem individual. Se você quiser comprar ele online e você mesmo imprimir, eu mando pra vocês. É só entrar em contato aqui embaixo, tá bom? Ó. Agora nós vamos botar assim, ó. Direito com o avesso aqui. Vamos passar um pezinho de máquina tanto desse lado aqui quanto do lado de lá. Depois nós vamos virar, bater essa costura e virar de novo. Tá bom? Bem, então eu prendi esse lado, prendi esse. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Direito com direito. Ó. Vou deixar um pedaço aqui. Ou eu já dobro aqui e passo a costura. Tá? Ou eu deixo um pedaço pra dobrar. Ou eu já passo a costura aqui, ó. Já dobrando aqui. Aí vai de cada um. Passo a costura aqui, dobro, bato a máquina. Ó. Venho aqui, bato de novo o ferro aqui e faço a dobra aqui em cima. Tá? A mesma coisa que eu fizer desse lado, eu faço daquele. Aí nosso tapete vai estar terminadinho. Tá certo? Tapete não, né, gente? Isso aqui é um caminho de mesa. Nada de tapete. Caminho de mesa vai estar terminado. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Vou terminar esse aqui e já mostro ele prontinho pra vocês. Ó. Tem seis centímetros de largura, tá? E aí, turma? Gostaram ou não gostaram desse passaporte? Rapidinho, não foi? É um pouquinho chato na hora de você desprender a folha. Mas com calma e paciência, que eu sei que você tem. Você vai conseguir fazer essa adesivação no tecido, que vai ficar, ó. Tá bom com açúcar. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Pra ativar as notificações, vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Gente, vamos lá então. Ó. Olha só, não vou ficar enrolando, não. Vocês já sabem onde é que tem que pegar os moldes e aqui embaixo. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Meu caminho de mesa. Olha, gente. Ficou um espetáculo. Ficou? Gente, isso aqui eu compro, tá? E ele tem o filme colante e o boi adesivo. Sendo que esses aqui eu também dei uma costurada. Ah, porque eu sou muito chata com isso. Eu não quero nada caindo que seja meu. Tá bom? Aí, ó. Ó. As pampas. Lá. Aí que é a butterfly. O ramo. Olha só. Tá vendo? Aqui, gente, eu tirei só o molde das folhas. Fiz o caminho, mas eu tirei apenas o molde das folhas e adesivei. Aqui não, tá? Aqui eu fiz com o caule e tudo. Tá? Ficou um pouquinho diferente. Ficou um pouquinho diferente. Mas aquele negócio, gente, de um molde, você pode fazer várias coisas. É isso aí. Então adquira os meus moldes, porque você vai ter molde pra, ó, variar em tudo. Tudo, tudo que você quiser. A sua cuca vai funcionar e você vai poder fazer, ó, trabalhos maravilhosos, tá? Então dá uma olhadinha aqui em cima ou dá uma olhadinha aqui embaixo. E vocês vão ver esse passo a passo aqui também, tá? Eu fiz com o caminho de bêbado, gente. Mas vocês podem fazer com uma tela C ou cute hat. Tanto faz, tá certo? Então é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Adquiri a minha calculadora. Gente, a minha calculadora de precificação, ó. Você vai saber certinho quanto você gastou de tecido aqui, olha. É isso aí. Você vai saber direitinho quanto você gastou de tecido aqui. Então você vai poder dar preço real na sua peça. Essa é a única calculadora que tem cálculo de tecido. Não deixe de adquirir a calculadora de artesanato aqui do Ateliê Cláudio Velasco, tá certo? Tô aguardando o seu contato. Vou ficando por aqui. Um beijinho lindo do seu coração. Eu fui. Mas eu volto. Bem, turma, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, o custo, né? Desse trabalho que eu acabei de fazer pra vocês aí, tá? Eu já deixei aqui, porque se eu fosse fazer passo a passo, o vídeo vai ficar muito longo. Então, só tô dando uma pincelada pra vocês entenderem como é que a gente faz, tá? Nessa minha calculadora, o principal é o cálculo de corte. Quanto você gasta de tecido pra fazer o trabalho. Então, aqui, ó, o forro, o tecido principal, aqueles ramos, quanto eu gastei de tecido pra fazer tudo aquilo, ó. A faixa lateral, né? A faixa pequena e a grande. As aplicações, também posso calcular aquelas aplicações que eu coloquei, tá? A manta, tudo que for metragem, gente, até mesmo o papel termocolante, eu posso calcular aqui, ó, no cálculo de cortes, tá? Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o passo a passo aqui, ó, vocês vão entender como é que eu cheguei a esse valor aqui, ó, de R$ 85,93, porque eu coloquei uma margem de lucro de 100%. Posso aumentar isso aqui, gente? Colocar 150%, que vocês vão ver como é que vai mudar aqui, ó, foi pra R$ 107,00, tá? Aqui é o nosso resultado de toda essa tabela aqui, aqui é o nosso resultado, dá o custo de hora. Gente, isso aqui é um espetáculo. E se você faz a almofada, também pode calcular aqui, ó, o plumante que você gastou, porque ele é vendido aquilo, né? Então, é isso aí, gente, olha, chegamos a essa conclusão aqui. Então, adquira a calculadora de artesanato, tá? Com cálculo de cortes de tecido do ateliê Cláudia Velasco. Tô aguardando por você, é só clicar aqui embaixo, tá? Tá?